6h28 da manhã, o Dia Mundial dos Animais foi celebrado no dia 4 de outubro e nos lembra da importância de respeitar e proteger todas as formas de vida. Pensando nisto, a Lei de Maus Tratos surge como uma ferramenta essencial para garantir que os direitos dos animais sejam respeitados. Essa legislação busca punir ações de crueldade e negligência, promovendo a conscientização sobre a responsabilidade que temos em relação a estes seres. Lei de Maus Tratos. É lei. Você sabia? Você sabia que existem leis que protegem os animais contra maus tratos? Eu faço ideia. Eu acredito. Eu sei que existe. Sim, sabia. Sim, conheço. Sabia. Embora a maioria das pessoas diga conhecer a Lei de Proteção Animal, que visa garantir o bem-estar de cães, gatos e outros animais, será que realmente entendem como ela funciona? Dados do Núcleo de Estatísticas da Secretaria de Segurança Pública mostram que de janeiro a setembro de 2024 foram registrados 134 casos de maus tratos a animais aqui no Piauí. No interior, esse número chegou a 201. Os principais crimes incluem maus tratos, abandono e comercialização ilegal de animais silvestres. A investigação desses crimes envolve órgãos de fiscalização que analisam denúncias e coletam provas. A população é essencial, colaborando para garantir a proteção dos animais e a punição dos responsáveis. A delegacia tem atribuição não apenas na capital, relacionada aos crimes contra os animais, quer seja maus tratos, caça ou pesca, predatória, ela tem atribuição no Estado todo. Então, nós começamos a investigação a partir de uma denúncia que determinado fato é crime envolvendo os animais. Como essa denúncia chega? Chega de várias formas. Ela chega através da imprensa, ela chega através do próprio cidadão que chega na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e faz sua denúncia. O cidadão pode ir em qualquer delegacia da capital ou do interior e também fazer a denúncia que essa denúncia venha até a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Ela pode chegar através do e-mail e ela chega também através de órgãos públicos, como o Ministério Público, como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, a forma que a denúncia chega na Delegacia é da mais diversas maneiras. Uma vez chegando aqui, a gente vai ver a questão da veracidade daquelas informações. Muitos casos chegam aqui que não há elementos ainda de abertura de inquérito policial. Mas a gente determina algumas investigações preliminares que vão dizer que aquele fato que chegou até a Delegacia é realmente um fato que merece uma investigação porque tem elementos para isso ou que, na verdade, apenas foi uma denúncia vazia. Mas o mais importante é que a sociedade conta hoje com a Delegacia que tem a principal atribuição. é a defesa do meio ambiente e, entre as defesas do meio ambiente, está a questão da proteção aos animais. E aí, quando eu falo animal, eu falo animal em termos gerais, quer seja ele doméstico, quer seja ele silvestre. A importância da denúncia é fundamental para o combate aos maus tratos. E essa denúncia pode ser feita de maneira anônima, lembrando que qualquer ato de crueldade, seja abuso ou abandono, deve ser levado à justiça. Conhecer as leis que protegem os animais é essencial para garantir que os direitos deles sejam respeitados e que a sociedade se envolva cada vez mais na luta contra a crueldade animal. Mas quais são as penas previstas para quem comete esses crimes? A advogada Dárcia Lenkada, da OAB Piauí, nos explica as punições e o que acontece se o crime for recorrente. Tivemos aí uma alteração na lei de crimes ambientais. Hoje a pena é um pouco maior quando se trata de cães e gatos. Nós temos a pena de reclusão de dois a cinco anos. Inclusive há também a possibilidade de perda do animal e pagamento de multa. As punições, o que acontece se o crime for recorrente? Bom, a pessoa pode ter a pena aumentada, porque isso interfere nas circunstâncias judiciais que a gente tem na questão da dosimetria da pena, que quando a pessoa é reincidente, tem maus antecedentes, isso é considerado na hora que o juiz vai fixar ali a pena do criminoso. A proteção dos animais é um compromisso que envolve todos nós. Denunciar, educar e conscientizar são as chaves para garantir que a crueldade seja combatida e que nossos amigos de quatro patas vivam com dignidade.